Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo a mais um Resulte Responde! Tenho uma questão que eu errei. Eu também erro. O Resulte também erro. Acho que eu vou criar um programinha assim. O Resulte também erro. Há muitos anos eu acreditava piamente que a gravura... Tem uma gravura do Dom João VI sendo aclamado rei de Brasil, Portugal e Algarves, lá na praça, onde hoje é a Praça XV, no centro do rio. Eu sempre achei que a varanda que vocês estão vendo aí tivesse sido colocada na lateral do Passo Real, o atual Passo Imperial. Quando, na verdade, teve duas pessoas aqui do canal que me mandaram uma planta, que acharam uma planta, onde, na verdade, a varanda da aclamação do Dom João VI ficava no mesmo local que a varanda da aclamação do Dom Pedro II, que cobria... então as duas varandas cobriam o Convento do Carmo, a fachada do Convento do Carmo, que dá para a atual Praça XV. Então, tanto o rei Dom João VI quanto o Dom Pedro II saíram da Catedral, da Igreja do Carmo, que eu mostrei para vocês, tem um vídeo só falando sobre ela, e entravam nessa varanda, na frente do Convento do Carmo, e se mostravam para a multidão que estava na praça. Então, estava a Catedral, a varanda na frente do Convento e aqui, na outra lateral, mais para frente, a fachada lateral do Passo. Então, era aqui, eu falei errado no vídeo anterior, e eu sempre pensei errado, até achar essas benditas, até me mandaram essas plantas, que aí eu entendi melhor. Então, fica aí a minha correção do vídeo sobre a Praça XV e a região. Bom, o Bernardo Lisowski, resulte e responde, quais eram os escritores favoritos do Dom Pedro II? Então, a lista, ela é imensa. Então, o que eu fiz? Eu selecionei alguns nomes. Ele amava todo mundo, ele adorava literatura em geral, tanto atores mortos quanto atores vivos. Enfim, eu fiz uma lista, assim, do apanhado geral, de alguns nomes, mas aqui vai muito além disso. Bernardo Guimarães, Gonçalves de Magalhães, brasileiros, portugueses, Antônio Feliciano de Castilho, Camilo Castelo Branco, o Vitor Hugo, francês, o Walter Scott, que eu até comento sobre... Todos esses aqui, eu comento alguma coisa na biografia que eu escrevi sobre ele. O Longfellow, que era um poeta norte-americano, e o Camões, que eu acho que era um dos preferidos dele, e os Lusíadas, que também eu falo na biografia sobre ele. A Silvana Paternostro, ela... Estou vendo o vídeo super atrasado por causa da chuva e o caos de São Paulo e tal. Que é que aqui teve um caos aqui, segunda-feira, em São Paulo. Muita confusão por aqui, mas essa série de vídeos está boa demais. Por que chama Arco do Teles? Quem foi o Teles? Parece mesmo, à volta ao passado, um portal do tempo perdido bem no centro do Rio de Janeiro, né? Ela está se referindo ao vídeo que eu mostrei, os arredores da Praça XV, né? O Arco do Teles, que eu entrei dentro, chegando até a igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Então, esse Arco do Teles, ele está lá na Praça XV, né? Na frente da lateral, assim, fecha o quadrilátero, né? O Complexo do Carmo, o Paço Imperial e o prédio onde tem o Arco do Teles, né? E no centro está a Praça XV. Esse edifício, o que aconteceu? O Passo Imperial, o antigo Passo Real, o antigo Passo dos vice-reis do Brasil, dos governadores gerais e tal. E também foi caso de fundição, antigamente. Ele, quando ele foi construído, ele causou meio que um boom imobiliário na religião. Então, esse tal de Teles era um juiz desembargador. Ele comprou todos esses terrenos na outra ponta da praça e mandou o Alpoim, que era um engenheiro, construir várias edificações para ele alugar. Só que existia uma passagem, né? Que era a antiga Rua do Mercado, que hoje é a Rua do Comércio, a Travessa do Comércio. Que dificultava, tipo, o que que ele ia fazer com aquilo? O cara comprou todos os terrenos, mas tinha aquela travessa no meio. Ele não podia fechar a travessa. Então, ele cria o arco no meio da edificação para as pessoas que estavam na praça entrarem pela rua. Chegarem à rua através do comércio, através do comércio. Então, esse arco virou o arco do Teles. Tudo isso pega fogo. Toda essa construção pega fogo que a gente vê hoje é um trecho que ainda foi mantido. A fachada foi mantida para a Praça XV e você vê que saiu um edifício moderno de dentro dessa fachada. Foi um recurso interessante que foi adotado. Cláudio Burger. Duque de Caxias foi um traidor perante o Império e a República porque ele não fez nada para impedir a República. Então, Cláudio, ele não foi um traidor como você acha, porque ele morreu nove anos antes da proclamação da República. Ele morreu em maio de 1880 e a proclamação foi em novembro de 89. Então, ele já estava há mais de nove anos morto quando houve o golpe do Deodoro. Então, provavelmente, se ele estivesse vivo, isso não teria acontecido. Vivo e atuante, isso não teria acontecido. Tem um vídeo aí no canal. Fique esperto. Tem um vídeo aí. Procura por Duque de Caxias. Tem um vídeo só falando sobre a vida dele que está aí antigo aí no canal. Renato Fagundes. Paulo, fale, por favor, sobre a menina que a Princesa Isabel cegou no jardim. Então, o nome da menina era a Amandinha. Ela vai chamar sempre ela de Amandinha. Amandinha Paranaguá. Era a... Tem que ter cola, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Era Maria Amanda Lustosa Paranaguá. Ela era filha do Marquês de Paranaguá, que vai ser presidente do conselho, vai ser conselheiro do Império. Vai ser um monte de coisa. A ministra, o governador da Bahia, ele tinha terras no Piauí. Era uma pessoa muito poderosa. E a família acabou se aproximando da família imperial. E as meninas sempre foram amigas. A Isabel, ela era mais velha. Pouca coisa mais velha. A Amandinha nasceu em 49, 1849. E a Isabel de 46, se não me engano. E em 62, elas estavam preparando um canteiro. Eu não lembro direito se era na quinta de São Cristóvão. Na quinta da Boa Vista. Ou em Petrópolis. Talvez fosse Petrópolis. E a... A princesa Isabel, ela estava mexendo com alguma coisa. Uma pá, um ansinho, enfim. Na terra. E a amiga estava atrás dela. E na hora que a Isabel puxou o negócio. Levou ele para trás, assim. O punho do cabo. Pegou no olho da menina que estava atrás dela. E cegou a menina. O Dom Pedro II fez tudo. Colocou os médicos da Imperial Câmara para cuidar da menina. Pagou o tratamento e tal. Mas ela perdeu o olho. Então, dos 16... A Isabel tinha 16 anos. Ela tinha 13 anos. Então, dos 13 anos até o final da vida, ela usou um olho de vidro. Mas isso não impediu que elas continuassem amigas. Até o final da vida da princesa Isabel. A Amandinha, a maronesa de Loreto. Porque depois ela casa e ganhou o título do marido. Ela ficou amiga da Isabel. Então, mesmo no exílio, ela continuou amiga da Isabel. Então, isso não afetou a amizade. Claro que foi um trauma. Mas as duas não ficaram inimigas por causa disso. Jaque... Sim! O nome do cara é Jaque-C-R-R. Vocês colocam cada nickname? Eu vou para Lisboa no fim de março. Adoro Portugal. E queria algumas indicações de palácios e lugares para visitar. Então, Jaque... Jaque... Tem... Não vou falar centenas, mas deve ter uma dezena aí de... De vídeos falando dos lugares que eu visitei em Lisboa no passado. E dando dicas. Então, segue aí o canal. Tem bastante coisa. Eu recomendaria, assim... A primeira coisa, assim... Conhecer o Palácio da Ajuda. Que luz. A pena... Mas é que a pena não é da nossa época. Não é do nosso povo. Entendeu? Que luz é do João VI. É Dom Pedro I. Dom Pedro I nosso. 4º de Portugal. É a Maria II. Que nasceu aqui no Brasil. Então, tem essa pegada. Que luz é o nasce e morre o Pedro. É que tem outros lugares que não é aberto, né? Mas, enfim... Outro lugar muito legal, que é o Palácio dos Marqueses de Fronteira e Alorna. Que é maravilhoso. Então, tem... Dá uma olhada aí no canal, que tem bastante vídeo de dica aí. Kate Profeta. Ah, essa daqui é legal, essa pergunta. Seria correto chamar a Princesa Isabel de futura imperadora? Deixa eu resumir um pouco. É que, assim... A Kate, ela deu o seguinte exemplo, né? Ela quer saber por que a Princesa Isabel, se assumisse o trono, seria imperatriz e não imperadora. Porque ela está pegando como exemplo a palavra embaixador. A esposa do embaixador é embaixatriz. Só que, se quem for enviado para chefiar a embaixada for uma mulher, então ela é embaixadora. Então, o chefe da embaixada, se é do sexo masculino, é embaixador. Se é do sexo feminino, é embaixadora. A embaixatriz é a mulher do embaixador. No Brasil, a gente também tem a senadora e o senador. Então, ela pergunta por que que não imperadora. Existe até essa fórmula, mas ela não é usada e não funciona nesse caso específico. A imperatriz, ela... Existe até o termo, né? Imperadora, mas você não utiliza. Então, você vai ter a imperatriz da Rússia, a Catarina Grande. Você vai ter a imperatriz da Áustria, a Maria Tereza. Você vai ter a imperatriz da Índia, que foi a Rainha Vitória. Existe esse termo, tá? É antiquíssimo. Vem do latim. Você tem imperator e imperatrix. Então, você já tinha isso formulado dentro dos vocábulos latinos. Então, no caso das embaixadas, você só tem essa mudança de embaixador e embaixadora, assim como senador e senadora, a partir do momento que o sexo feminino começa a chegar nesses lugares. Então, cria-se uma forma de destacar o que é a esposa de fulano e quem é realmente a titular da embaixada, no caso, da embaixadora. Aqui no Brasil, por exemplo, eu conheci uma embaixadora. Tentaram me corrigir, eu falei, não, ela é embaixadora. Que era a embaixadora da Áustria no Brasil. Ela era a chefe da embaixada em Brasília. Então, era uma mulher que comandava a embaixada da Áustria. Então, é isso. Espero ter explicado para vocês. Um abraço. Até o próximo vídeo. Não esqueçam das perguntas de vocês. Vocês não estão fazendo isso. Eu estou tendo que catar a pergunta. Amarra de colocar a hashtag resulte e responde junto à pergunta. Tá legal? Um abraço. E obrigado pelos 40 mil inscritos. Estou muito feliz com isso. Um abraço. Até mais. E aí E aí E aí E aí